Olá minha gente, vamos para mais uma experiência. Fiz outra coisa diferente gente, vocês precisam ver, é interessante, muito legal, gostei muito, quer dizer, estou gostando, tá? Vamos aguardar aí a evolução. Olha que beleza gente, olha o que foi que eu fiz. Procurei uma rosa do deserto, uma não, duas logo, comigo é só, sabe? Procurei duas rosas do deserto e coloquei uma pedra, a experiência é essa gente, coloquei uma pedra e deixei uma parte das raízes lá de fora. A outra também é a mesma coisa gente, eu tive que procurar né, procurar uma rosa, uma raiz que desse certo, peguei outra pedra, olha aqui ó gente, peguei outra pedra e tipo formato de aranha, e aí plantei essa rosa do deserto, tá? Aí com o passar dos meses, aí eu vou vendo a evolução das duas e aí vou levantando, com essa mesma pedra, e vou levantando as raízes, vou levantando as raízes. Olha que interessante gente, e aí, o que é que vocês acharam dessas experiências? E aí, será que vai dar certo? Olha a belezura gente, vai ficar linda viu gente, mas tudo tem que ter paciência. Então, nós temos que ter paciência e aguardar. E se eu achar outra, outras, vou colocar, tá gente? Peguei uma pedra ó, peguei uma pedrinha, e aí fui arrumando direitinho, um substrato normal para a rosa do deserto. Aqui é já se dá viver de plantas.